A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Antônio estava chorando e Pedro estava fugindo E no fim dessa história, ao apagar-se a fogueira João consolava Antônio e caiu na bebedeira Com a filha de João, Antônio ia se casar Mas Pedro fugiu com a noiva, na hora de ir pro aldar Com a filha de João, Antônio ia se casar Mas Pedro fugiu com a noiva, na hora de ir pro aldar E no fim dessa história, ao apagar-se a fogueira João consolava Antônio e caiu na bebedeira Com a filha de João, Antônio ia se casar Mas Pedro fugiu com a noiva, na hora de ir pro aldar Com a filha de João, Antônio ia se casar Mas Pedro fugiu com a noiva, na hora de ir pro aldar Com a filha de João, Antônio ia se casar Mas Pedro fugiu com a noiva, na hora de ir pro aldar A fogueira está queimando, e um balão está subindo Antônio estava chorando, e Pedro estava fugindo E no fim dessa história... Aí, ó, sonha aí, ó Fala aí, vai chorar, velho Vamos lá, tem que ter gente lá, cara Pede pra eles lá, veguete No saco, no saco, lá perto da boca No saco plástico, perto da boca Modelado 18 metros Turma do favelão Tá aí a lenda Sonho do velho Ali Bagdá Ali Bagdá Das antigas, hein Não dá pra segurar nada, a gente vai perder o balão Porra, mas aí também perdeu tudo, pede Pede galinha A gente vai perder tudo aí, pô Não, vai dar certo Vai, vai, vai Vai, vai Vai, vai Vai, vai Bora, bora, bora Bora, bora que ele faz Bora, bora que ele vai Libera, libera tudo Libera Caralho Vai cair, bô Vai cair, bô Vai cair, bô Vou cortar uma fornada Vou cortar uma fornada Desca aí, desperta aí Pô, porra Pô, porra Pô, porra Porra! 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 Ih, fechou a antena! Ai, mosquito! Mão! Atenção! 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 Aí, né? Tá quente! Ninguém do Rio de Janeiro! É! Caralho, você fala pra caralho! Arruma um carro da praça da frente, caralho! Porra! Fala pra caralho! Porra! O que foi, meu povo? O que foi? O que foi? O que foi? O que foi? O vento entrou nela! Essa madrugada, todo mundo viu, porra! Caralho, sem bobo não! Todo mundo viu, o vento a noite toda! Porra, para com o pé do lugar, caralho! Não é não! Ventou a noite toda, todo mundo viu! Essa noite toda! Toda! Você não tem esse espaço aí! Uma cervejinha só de olho, careca! Aí, Igor! Igor do Chicote! Aí! Ítalo! Já tá onde estão olhando? Vamos ver aqui! Ó! No fundo! Cadê você? Ó! 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 O que tá careca? Final a São Lino aqui ó! Sentindo a pracinha! Ela perde o aço lá em cima! Um! ö Tomás e cobra sobrem do bacana! Ó! Fábio! Ó! Ó! Obrigado.